O cheque mate de Silas Malafaia em Pablo Marçal. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e quero te falar desse tema do Silas Malafaia e Pablo Marçal. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreve, é só apertar aqui o vermelhinho, não dói nada. Clicou, já tá inscrito. Beleza? Cara, o Pablo Marçal, ele tá catucando onça com vara curta? Talvez, algumas pessoas estão dizendo que na verdade é o contrário. Silas tá catucando a onça com vara curta. Na verdade, esse papinho já tá acontecendo porque o Pablo Marçal, ele tá se declarando pré-candidato à presidência da república. E ele, Pablo Marçal, ele é um coach, né? E bem falado aí a título de coach. O cara tem uma legiões de fãs por todo o país por causa das mentalidades. Ele fala muito sobre destravar sua mente, da sua mente ignorante, né? Sobre finanças, sobre dinheiro, sobre ter dinheiro, sobre ter prosperidade financeira. E então ele agora começou a falar por aí. E inclusive num tom meio estranho, tipo... Em um dos vídeos, Pablo Marçal falando com o seu pessoal, como coach. Ele pega ali um colete à prova de balas, né? E fala, olha, depois que eu me decidi, eu estou andando aqui com colete, estou sendo ameaçado. E pá! Então ele falou vários tipos de coisas. Inclusive, o Silas Malafaia, ele colocou uma resposta a algumas coisas que o Pablo Marçal tem falado. O Pablo, ele tem inclusive, nesse vídeo que o Silas mostra, num das falas do Pablo Marçal, ele fala que a parada é, falem mal, mas falem de mim. Gente, ó, eu quero a partir de hoje que vocês façam vídeos, tá? Falando mal de mim, falando pra não votar em mim e tal, pro pessoal. Então o que que acontece? De marketing, aparentemente ele entende. Porque ele tem essa coisa de falar mal e é verdade. A gente vê muitas pessoas, tipo o Monark, que foi cancelado, né, da internet. E o cara, como diria o ditado, caiu pra cima. Porque ele ficou muito mais famoso, abriu o podcast dele e ganhou muito mais seguidores, né? Eu conheço algumas pessoas que foram canceladas e ganharam milhares e milhares de seguidores depois que foram cancelados. Então, aparentemente, essa ideia de falem mal, mas falem de mim funciona no marketing porque as pessoas começam a ganhar mais seguidores. São xingadas e tal, tudo mais. Porém, depois, as pessoas começam a converter ali todos aqueles inscritos em pessoas que começam a gostar da pessoa. Pablo Marçal tem falado muito de Silas Malafaia. Então, parece que a técnica dele de falem mal, mas falem de mim tá funcionando. A questão é que, pelas coisas que o Silas mostra no vídeo, o Pablo, por trás dos bastidores ali escrevendo, ele é muito solícito, muito amável. Ele fala, pastor, o senhor é a minha referência, sempre segui muito o senhor e tudo mais. E aí, na frente das câmeras, nos vídeos, ele começa, o que o Silas é um miserável, o Silas Malafaia é isso, é aquilo outro. Ele começa a xingar o Silas e de várias coisas ali. E aí, depois, ele, no background ali do negócio, ele, ô, pastor, poxa, desculpa e tal. Então, é meio incoerente, né? Então, Silas Malafaia tá pau da vida. Tá falando aos quatro ventos que o Pablo Marçal é um... um carlão... que o Pablo Marçal é um pilantra, safado. E ficou bem chateado. Num vídeo que o Silas Malafaia fez, ele colocou... foi mais de 16 minutos, quase 20 minutos de vídeo falando sobre essa história, mostrando cortes ali de WhatsApp, mostrando falas do Pablo Marçal. E sempre ali, né, um tom muito, muito tenso, né, entre os dois. Inclusive, estamos em 2022 e hoje é dia 30 de maio, tá? Nesse dia que eu tô gravando o vídeo é 30 de maio, não sei quando vai sair. Mas até hoje, 30 de maio, no domingo passado, hoje é segunda, ontem, né, dia 29, ele, o Pablo, disse que estaria pessoalmente no culto, porque isso aconteceu no dia 27. Então, o Pablo falou, cara, eu vou estar aí pessoalmente no domingo. Não sei se ele foi ao culto, mas a questão é que a coisa tá bem quente entre o Silas Malafaia e o Pablo Marçal. O que isso tem a ver comigo? Pra você que me conhece, sabe aqui, inclusive escreve aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Pra você que me conhece, você sabe que o meu negócio não é ficar falando mal dos outros, nem ficar contando fofoca. Eu não sou fofoqueiro. Mas a questão é, em que que isso interfere na nossa vida espiritual? O que que o crente deveria fazer? O que que a gente deveria fazer em meio a essa confusão? Silas Malafaia é um pastor que muita gente não gosta, muitos gostam, e ele tem ali os seus seguidores. Pablo Marçal também tem os seus seguidores. Mas eu conheço muito mais, obviamente, pelo tempo, o Silas Malafaia do que o Pablo Marçal. Mas o que eu quero dizer é, se você vai votar em alguém, vote com consciência, saiba em quem você tá votando. Não começa a andar nessa coisa da faminha, tá famosinho e tudo mais. Em um dos vídeos do Pablo Marçal, que até o Silas mostrou, o Pablo Marçal xingou um palavrão no púlpito. Eu, particularmente, não acredito muito no Pablo Marçal. Não tenho nada contra, mas tem umas condutas que ele tem que, sinceramente, não me batem, não me caem bem, tá? Ah, então você gosta do Silas Malafaia? Aparentemente não tem nada que diga contra. Não é assim, ele não tem a teologia que me encanta, não tem a pegada, o tipo de pregação que me encanta, mas, aparentemente, é um homem legal. Ninguém tem nada pra falar do cara, não se provaram nada, enfim. Então, Silas, tá de boa. Pablo Marçal, também não me desse muito. É um cara que eu não votaria pra absolutamente nada, inclusive eu nem consumo o tipo de produto que ele tem ali. E nem do Silas também, na verdade. Mas a gente precisa muito, muito orar. A gente precisa seguir a Bíblia, seguir o padrão, a palavra de Deus. A gente precisa focar. A Bíblia fala que nos últimos dias existiriam falsos profetas. Sim, tem muita gente querendo se dar bem em cima do cristianismo, muita gente querendo se dar bem em cima da palavra, muita gente querendo se dar bem, tá? Envolve grana. Por quê? Porque o público evangélico, o público cristão, ele descobriu-se que tem peso. Tanto que na política agora os mais disputados são os cristãos, os católicos, os evangélicos, são muito disputados. Por quê? É uma grande parcela. Se eu não me engano, mais da metade do Brasil é cristão de alguma forma, ou protestante, ou católico. Então viram que isso é uma galera que tem peso, tem nome. Então tem uma galera querendo se dar bem no meio disso tudo. Mas se eles estiverem falando no nome de Deus pra ganhar dinheiro, cara, Deus vai cobrar. Não vai ser eu que vou falar. Não vai ser eu que vou denunciar. Quem sou eu pra denunciar alguém? Eu sou carne e osso, propenso a pecar como qualquer um outro. Mas a questão é, a gente precisa orar. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa adorar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Muitas pessoas achavam antigamente, e alguns ainda acham, alguns soberbos ainda acham, que o povo cristão é o povo burro, que é um povo bitolado. E cara, tem muita gente muito inteligente nesse meio. Então que em nome de Jesus a gente possa pensar sobre o Pablo, sobre o Silas. Vamos orar sobre isso daqui, não é? Vamos orar sobre isso. Vamos orar sobre a nossa mente, pra que Deus nos dê sabedoria. Pra gente não ficar julgando essa coisa aí na internet. Julgando, tá? Julgando um ou outro, pra saber quem tá certo, quem tá errado. Mas vamos focar em Deus. E tomara que ele se acerta. Enfim, vamos orar por isso agora. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua fidelidade. Agradecemos por esse momento em que a gente pode conversar sobre isso. Pai, eu te peço pela vida do Silas e do Pablo, que eles, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eles tenham a mente de Cristo. Que eles consigam, em nome de Jesus, Pai, se é pra falar da tua palavra, se é pra pregar o teu evangelho, que façam da melhor forma, sem escândalo. Que eles, Senhor, possam se acertar, Jesus. Que eles possam, principalmente, se acertar contigo. Que o Pablo Marçal consiga entender que, de alguns jeitos, Pai, não são legais, não são coisas boas diante de ti. Pai, algumas coisas que ele, como uma figura pública, deveria demonstrar o cristão verdadeiro, de palavras boas, de boas palavras, um cristão de resultados. Em nome de Jesus, Pai, ah, Deus, que se ele tivesse perdido, se ele tiver perdido, que ele se encontre. Em nome de Jesus, ele se encontre. Que ele encontre a graça, e o poder, e a tua autoridade. O Silas, Pai, que continue pregando, que continue falando do teu nome, que ele seja, Pai, e o desejo, e oro para que ele seja referência para o Brasil. É um homem, Senhor, que tem ficado em bastante evidência nesse tempo. Que, em nome de Jesus, Pai, ele possa honrar o teu nome. Ele, sua família, sua igreja. Em nome de Jesus, Pai, seja conosco. Eu abençoo essa minha irmã, esse meu irmão que estão vendo agora. Eu abençoo a vida deles para que eles possam avançar, Senhor. Em nome de Jesus, que tenha uma consciência, uma sabedoria que venha de ti. Te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela tua paz, pela tua graça. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Se você não se inscreveu, se inscreve nesse canal, curte, tá bom? Eu te abençoo. Fica na paz. Um abraço. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.